Queridos amigos de Pederneiras, hoje é um dia muito feliz para mim, para todos nós aqui e para a população de Pederneiras. Com muita alegria eu estou aqui com o nosso Max do vôlei, César Fresa, nosso secretário de esporte e o Michael representando o Confiança. A partir de agora, com o apoio das empresas na qual o Confiança está investindo, ICM, olha como é importante tudo isso. A gente vai ter a alegria de ter escolinha de vôlei para as nossas crianças. Tudo com o Max aqui, que é o nosso atleta e a gente tem muito orgulho de te receber. Então, crianças, aproveitem. O vôlei é um esporte maravilhoso, como todos os outros e vocês estão tendo essa oportunidade. Meu nome é Max, está, atleta olímpico de vôlei. Agradeço em nome da prefeita, César, secretário de esporte, Michael, confiança. É muito importante essa visão da empresa, não só na parte esportiva, como social. É isso que nós buscamos, transformar uma pessoa, essa pessoa, uma família, uma família, uma comunidade. Então, desde o início a prefeita abraçou a ideia, já de bate pronto, vamos fazer, vamos acontecer. O Grupo Confiança já fez o aporte, que era um projeto aprovado na Lei do Estado e isso está sendo oportunizado aqui ao pessoal do município de Pederneiras. Então, as portas estão abertas de 10 a 17 anos, de terça a quinta-feira. Mais informações nas redes sociais do município. Bom, eu falo em nome do Confiança Supermercados. Sou o Maico, gerente da unidade de Pederneiras. É muito gratificante para a Rede Confiança fazer parte de um evento desse. Eu espero que todos da população de Pederneiras aproveitem essa oportunidade. Agradeço a todos por estar aqui. Em nome da Rede Confiança, eu agradeço também. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Nós vamos trabalhar. Tem mais coisa nova chegando por aí. E se Deus quiser, com a volta agora dos projetos, acabando a pandemia, graças a Deus, a gente vai ofertar muitos esportes para as crianças. Tem grande sucesso nessa parceria nova. Muito obrigado a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos.